Fala aí galera do canal, vamos voltar no jogo, a gente parou aqui, deixa eu ver se eu localizo onde eu salvei, aqui, salvei umas 4 vezes seguida, vamos voltar lá, colocar a senha no computador, e ver o que nos aguarda na prefeitura lá, que o Neil mandou a gente ir, vamos ver né, com a surpresa que vou ter lá. Vamos lá. Precisa dar um piquezinho com ele, já tá cansado já. E chegamos na medula. Malinha de escopeta, peça de arma. Procura sair da B2 da medula pra chegar na prefeitura. Parece que as coisas não correram tão bem aqui também. É, acho que não mesmo. Sinal do meu radinho, vamos ver o que tem. Opa. Cadê? Opa. Comiu? Costumava ser tão grande... Rolando com Union ia ser aumentado 50% Parece que ainda estavam projetando partes de Union aqui Caraca, a cidade é grande pra caramba olhando no mapa Não é só dar seringa assim, vocês podem preparar aqui Pólvora Pólvora Alguém arrancou a cabeça dele, ele literalmente tá sem cabeça pra nada esse aí ... ... ... ... ... Marriott e Zeki. E o cagaço de lá ver o que tem lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu não vou nem mexer com aquele ali que está sentado. A porta está trancada, vai vendo. 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 Antes de subir, deixa eu dar uma subidinha aqui para investigar. O cara está cheio de bichos. Estamos soltando uns rojão de perto de casa aqui, pelo amor de Deus. Não é hora de soltar o rojão? Tenho certeza que ele vai levantar. Ah, e não! Oh, bugou o bagulho. Eu vou fazer o seguinte. Vou matar tudo que eu tenho pra matar Com certeza A hora que eu mexer naquilo lá Vai vir um monte É bom que eu me atormentar Eu tô tentando lembrar Onde que eu faço meus Aqui Eu tô tentando lembrar Eu tô tentando lembrar Tinha mais um lá em cima Eu tenho certeza que essas portas vão destravar Tá bom no headshot aqui Eu tô tentando lembrar Vamos lá Tem certeza que eu quero comer Chega de trava O bloqueio pode ser desativado ajustando a frequência no seu comunicador Acho que eu posso tentar Aguarde a reinicialização do sistema de cada nexo Aguarde Loqueio de emergência da área de recriação desativado Aguarde a reinicialização do sistema Loqueio de emergência da área de pesquisa desativado Aguarde a reinicialização do sistema 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 Tchau. 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 Tinha uma porta aberta lá em cima. Vamos lá que desceu um daqui estava fechado. Tchau. Cara, bala a gente está bem escasso. Se vir mais algum... Ferrou. Se bem que aqui parece ser uma área protegida, né? Parece. Tchau. Caramba, que cheiro. Caramba, que cheiro. Tchau. Puta merda. E aí quase sai bicho daí. Tchau. Isso, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é uma luz piscando ali, mas não consigo ver quem é. Tchau. Ah, esse cara desce mais. Tchau, tchau. Cara, às vezes são uns barulhos do nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse é o temido vazamento de gás. Valeu, Anil Eu nunca conseguiria sem essa coisa Parece um labirinto aqui Inflamável Droga, então não posso usar as armas de fogo Legal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mano, que susto. Tchau. 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 Tchau.